olá gente estamos aqui para mais esse vídeo começar agradecendo ao nosso pai todo poderoso né manhã que ele é o maior isso aos nossos inscritos e o que e as plantinhas da senhora todos os nossos inscritos a todo mundo que está chegando está compartilhando se inscrevendo no nosso canal só estamos meio triste porque o youtube está monetizando nossos vídeos isso vamos pegar na mão de deus que deus é o maior al ele pode mais do que deus que deus é o do céu e da terra né isso e aqui vamos já de começo vou estar aqui deixando o número do meu zap aí para você está pegando vamos lá gente anota lápis e caderno na mão vamos lá aí vamos lá gente pega lá 9 4 32 0 7 37 9 4 32 0 7 37 esse é o canal do canal esse é o número do canal de gravata e o vídeo agora vai ser o que amanhã antulho apresentar os antulho e alguma planta de flores flores né flores somente esse vídeo agora vai ser só flores que ela ela disse que ia mostrar as flores dela se inscrevendo né os meus inscritos que está seguindo a gente na rede sociais vai para lá e nosso instagram joandinho 35 vamos 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 meus inscritos né para o nosso vídeo a subir a subir a subir até quando deus quiser e aqui quanto mais eles querem derrubar a gente os nossos inscritos nos levanta né mãe é com fé em deus aí pronto ontem eu fui né que nem eu disse eu fui lá na flor e cultura comprei aquelas suculentas vinha e comprei aqui esse ontulho esse ontulho né lindo e maravilhoso já botei lá que nem nesse jardim aqui nessa caqueira de prástico tá aqui para apresentar para vocês lindo e maravilhoso aí a senhora quer apresentar a flor agora só que essa aqui a senhora sabia que ela é a folha é mesmo a flor dela é isso aqui no meio eu tenho esse que eu digo vou comprar mais tem aquele maior lá a moça minha aqui o antulho gigante nesse aqui é mais grande né é do maior tá lindo e maravilhoso também é tá lindo tá tá tem esse daqui o substrato do antulho ele é a base de pó de de palha de coco e de folhagem né de folhas é um substrato feito como é que diz é moído paú de moita né triturado aí tu junta tudinho e pronto é o substrato do antulho e tá aqui esse também lindo e maravilhoso também é eu tô amando meus antulho tô amando de paixão muito lindo mesmo viu e eu tenho esse daqui também tá muito lindo né é olha gente esse daqui é para vocês para todos meus inscritos para vocês apreciar aqui essa coisa linda e maravilhosa e maravilhosa logo no começo é no começo e no fim olha que o inscrito vai me buscar viu não vem não que eles não sabem que eu tô oferecendo para todos e é né é aqui tá florzinha olha da mamilaria que linda né unha é olha a outra em cima olha todas elas botando flor aqui olha é tá linda e maravilhosa tem aqui e tem aqui também que já tá abrindo também aqui ó dá uma milária branquinha né é é ó aqui ó linda e maravilhosa também e agradecer também a nossa todos os inscritos que estão vindo aqui tá vindo aqui tá comprando as mudinhas de mãe né mãe vocês quiserem vim pode vim que tem né Dinho olha aqui minha rosa branca vermelha vermelha aqui a minha rosa branca aqui já tá abrindo aqui né aqui gente que coisa linda e maravilhosa bem devagarzinho né que é para focar bem para ficar mais bem paradinha que é para o nosso inscrito ver bem certinho aqui ó coisa linda não tá aqui ó coisa linda coisa linda eu amo a minha e aqui tá aqui viu gente tá aqui da grapeta essa muda aqui está à venda viu essa muda aqui está à venda aí já florindo já vocês já vão levar uma planta já florindo né mãe e aqui tem ó que bicha bonitona linda vou tá aqui passando devagarzinho viu mãe e aqui tem esse daqui que o rapaz achou lindo ele disse essa planta é linda tá aqui toda florida isso eu amo essa daqui de paixão também essa plantinha eu adoro essa planta é verdade porque é figurinha né é desde o tempo que a gente pegou ela e e aqui tem um pedião roxo olha esse é bem miúdinho né olha a cor dele é bem lindo mesmo ele viu é lindo beija te deus beija te deus agora aqui é a mestre é mãe é aqui é a minha mestre mesmo isso tá aqui linda maravilhosa eu não vou nunca deixa de mim da flor nunca deixa de florir aqui ó já vai abrindo outros por ali abaixo tá mostrando aqui devagarzinho maninha não vamos ser fechado né é é vivendo e aprendendo né toda assim aqui ó toda lotada ó ó e essa já é um astra nova e aqui tá na frente também tem e aqui a dama da noite que tá gigantona ela não tá florindo agora se manhã quiser ver a floração dela amanhã tem que botar o colchão aqui no quintal porque ela só bota de noite é e tem ó aqui ó ó aqui essa também nunca para de colocar a flor né nunca para não a bichinha bota direto olha mas a senhora viu a novidade essa aqui que tá querendo botar flor já olha mas não é menino olha essa é uma orquídea né não sei que foi que me deu espécie de orquídea foi me deu tá com a astrazinha depois quando ela tiver aberta eu vou mostrar o nosso inscrito viu é mostrar cadê a mãe tem dessa daqui também que a a a irmã levou né é tá aqui tem várias mudinhas dessa aqui mas é lindinha né é eu gosto dela também viu e aqui a asa de anjo também tá ficando lindinha por ali sempre florindo ela né é e o que tá ficando bonito aqui mas se perto da taioba aqui perto da taioba linda tá vendo ó pra aqui oi daqui a pouco dá para a gente fazer um refogado é e aqui tem mais vai sim tem outra ali é minha rosa que eu comprei também aqui embaixo olha aqui lindona rapaz manhã a senhora nem mostrou mano não foi também ela já tem uma folhinha rápida a tela já tá caindo já tá boa de muda aqui ó ela não tinha dessa aqui ela comprou linda maravilhosa né mãe como é essa linda e maravilhosa para vocês olha e o cheiro deixa eu dar um cheiro tá muito cheiroso uma delícia aí eu quero que vocês venham comprar minhas mudinhas e vem olhar aqui minhas plantinhas né mas essa tá à venda não essa daqui não essas duas eu vou mudar ela vou tirar o substrato dela botar outro né é aí pronto olha aqui tá lindinha e ó linda a outra é do mesmo tipo né mãe é a outra é do mesmo tipo eu comprei vou comprar mais fazer uma coleção né é rosa se Deus quiser Jesus me for 3g me dá vida e saúde eu vou comprando e vou botando para fazer uma coleção isso desfoca telefone é telefone tava focando desfocando e aqui é o livro da paz esse aí vai aí depois manhã a gente vai lá tem um cheiro de mel e é é tem um cheiro de mel olha aí como tá lindo olha aqui ó esse é o livro né é e aqui tem outro tem a flor dela aqui olha olha tá linda não sei se tá aqui no quintal de manhã é flor de inverno a verão de inverno a verão você pode vir que tem ali tem outro livro da paz que não tá botando ainda eu sei eu aqui outra mudinha dela daquela né mãe é liro da paz essa daí é o liro da alquídea sim a outra ali aí aquela ali a érica tá bonita mostrei ela lá não tem outra aqui né é tem outra ali olha aqui gente eita foi eu que comprei eu adorei essa plantinha para ser uma com mais nome de gente viu a érica érica essa daqui é érica tá linda e maravilhosa para vocês verem ela é muito usada essa planta muito usada em jardim é um carro a pessoa planta né gramado bem grande aí tem gente que que faz o canteirozinho rodeando o gramado ela toda em sol com ela fica lindo viu e ela é uma planta que ela ela não morre fácil ela é sol quente ela aguenta sol ela aguenta sol agora tá aqui linda e maravilhosa eu adoro plantinha que tem flor sim vamos de paixão é muito bonitinha ela e tem outro pezinho que eu comprei novamente senhor viu olha aqui mais rosas mais rosas e aqui e aqui o beijo rendado né mãe é meu beijo rendado aqui ó lindo e maravilhoso que o rapaz foi bonito também o rapaz disse ele pega para o galho eu digo pega e aqui também tem e a semente dele sai mãe sim a semente dele tá na centavinha ali eu vou observar né e aqui também tem essa isso é a calanchô né calanchô é é enfeitada que eu tava lá na bancada que me viram né que tu apresentasse que eu para mim ela não ia botar fruto isso aí mas graças a Deus tá linda viu tem dois pés dela tem esse tem outra ali e é tá muito linda tá linda maravilhosa tem a rosa botando os botão e vamos lá apresentar outra da senhora lá que a senhora mostrou a outra érica botou ela aí no chão e ela aqui tá aí olha aqui ó e aqui gente é minha rota isso aqui ó olha como tá linda tá vendo não tá bem olha o cacho dela aqui olha tá já tá dá para ver muito bem aqui muito lindo olha tá vendo é e aqui tá mais uma érica e aqui é uma érica que eu trouxe tá linda e maravilhosa eu tô amando a minha érica e vamos lá gente se inscrevendo se inscrevendo né isso com fé em Deus ninguém deve desistir de nada deve botar o barco para frente e seguir para frente verdade que Deus é pai aqui tá vendo lindo e maravilhoso né pronto gente vamos encerrando aqui esse pequeno vídeo e dizer a vocês tudo de bom para vocês né para todos nós e vão lá no instagram joandinho 35 né meto o dedo para cima e no nosso canal vinho gravatar e oferecer a vocês as coisas lindas e maravilhosas do meu quintal aqui ó olha um ca um caixinho de rosa amarela e essa rosa aqui né meio que cor de laranja creme né cremezinha eu ofereço a vocês no fundo do meu coração tudo de bom para vocês que Deus abençoe e muito obrigado e até o próximo vídeo aqui essa belezura no fundo do meu coração para vocês isso e vão lá no nosso canal no instagram joandinho 35 e meto o dedo para cima quem quiser vir viu pode vir que amanhã tá aqui esperando quem quiser vim pode vim é que Deus quiser quem quiser vim pode vim quem quiser vim pode vim né mãe vou aqui de novo o número do zap que ela tá mandando aqui 94 32 07 37 94 32 07 37 pronto gente vamos canal de gravatar compartilha se inscreva né mãe nas redes sociais se inscreva tudo de bom para você muito obrigado e até o próximo vídeo aqui essa belezura tchau gente fiquem todos com Deus redes sociais até o próximo vídeo se Deus quiser redes sociais é a redes sociais no fundo do meu coração aqui ó redes sociais é a redes sociais redes sociais tchau gente fiquem todos com Deus e vão lá mais redes sociais né Sivrina é a redes sociais tchau gente 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 t Tchau, tchau.